Vou pro terreiro Vou saravar minha banda Vou benzer meu patuá Vou pedir a proteção Do grande mestre Oxalá Leva a tosse pra beijada Pra minha mãe uma flor Vinho pra meu preto velho Cerveja pro meu pai Xangô Sei que vou Vou pro terreiro Vou saravar Vou bater minha cabeça No pé do vulgar Sei que vou Vou pro terreiro Vou saravar Vou bater minha cabeça No pé do vulgar Leva a bemba pra Ogum Pro meu caboclo invocar Acender vela pras almas No cruzeiro que tem lá Tomar a bênção de Oxóssi Na fé de todo Orixá Salvar o povo da rua Por onde eu vou caminhar Sei que vou Vou pro terreiro Vou saravar Vou bater minha cabeça No pé do vulgar Sei que vou Vou pro terreiro Vou saravar Vou bater minha cabeça No pé do vulgar Vou saravar minha banda Vou benzer meu patuá Vou pedir a proteção Do grande mestre Oxalá Leva a tosse pra beijada Pra minha mãe uma flor Vim pra meu preto velho Vim pra meu preto velho Cerveja pro meu paixão Vou sei que vou Vou pro terreiro Vou saravar Vou bater minha cabeça No pé do vulgar Sei que vou Vou pro terreiro Vou saravar Vou saravar Vou bater minha cabeça No pé do vulgar Leva a temba Pra o vulgar Pro meu caboclo invocar Acender vela Pra as almas No cruzeiro que tem lá Tomar a bênção de Oxóssi Na fé de todo Orixá Salvar o povo da rua Por onde eu vou caminhar Sei que vou Vou pro terreiro Vou saravar Vou bater minha cabeça No pé do vulgar Sei que vou Vou pro terreiro Vou saravar Vou bater minha cabeça No pé do vulgar Sei que vou Vou pro terreiro Vou saravar Vou bater minha cabeça No pé do vulgar